O dinheiro é meu Segura, segura, bebendo todo dia Abro meu porta-mala, ligo o pancadão Galera tá pedindo pra tocar o paredão E toca o paredão, toca o forrozão E a galera tá pedindo pra tocar o forrozão Toca o forrozão, toca o forrozão E a galera, paredão, bosta, o peixão, toca aí E toca o forrozão, toca o forrozão E a galera tá pedindo pra tocar o forrozão Toca o forrozão, toca o forrozão E a galera tá pedindo pra chufalho, primo Vai, vai, vai Sucesso Alô, parceiro, Daniel Carvalho, ligo o pancadão Eu disse o dinheiro é meu A vida é minha, de segunda, é segunda Eu tô bebendo todo dia Abro meu porta-mala, ligo o pancadão Galera tá pedindo pra tocar o forrozão Minha vida é minha, de segunda, é segunda Eu tô bebendo todo dia Abro meu porta-mala, ligo o pancadão Galera tá pedindo pra tocar o forrozão E toca o forrozão, toca o forrozão Minha galera tá pedindo pra tocar no paredão Minha galera tá pedindo pra tocar Toca aqui, toca aqui, toca, toca aqui, toca Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui Pode tocar, vai Minha galera tá pedindo pra tocar Forrozão, desquieta Vai, vai Olha o paredão, pingo de gente aí Batonho Neste e toda a galera da liderança firme Lá de Barão de Grajão E a galera de Floriano Vai, ei, ei, ei Corrões, desquieta ao vivo É pra tocar no paredão Tô impressionado com essa mina Só vou que está me insinuando Não tem pra projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio com agitação Transféria, brisa do vento e suas vibrações Forcou um minuto pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lado na sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando tô lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, tu me deixou na ponta do pé Ah, normal, tudo bem, já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, tu me deixou na ponta do pé Ah, normal, tudo bem, já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Estou impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Não tem pra projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calabrio com as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, eu laço na sul É aí que o favelado se apaixona A peça fundamental que falta é em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Mulher, tu me deixa na ponta do pé Ah, só mal, sempre que eu já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher, tu me deixa na ponta do pé Ah, só mal, sempre que eu já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Para o meu parceiro Bora farre produções A pegada do Império ao vivo no forrão Esse é meu bora farre ao vivo Brasil, AGB E deu foi briga, deu foi briga A minha mulher deu em Minas Apariga E deu foi briga, e deu foi briga A minha mulher deu em Minas Apariga Bora farre ao vivo no forrão Olha que eu falei pra mulher Que eu ia lá em manhã E mais eu fui pegar as vixinhas E chegando lá E todo envolvente com estilo transão Todo caliente Mas quando eu olhei pro lado Fiz, fudeu! A minha mulher apareceu Me empurrando o garçom Chutando mesa em cadeira Deu game ou pra mim e pras negues E deu foi briga, e deu foi briga A minha mulher deu em Minas Apariga E deu foi briga, e deu foi briga A minha mulher deu em Minas Apariga E deu foi briga, e deu foi briga A minha mulher deu em Minas Apariga E deu foi briga, e deu foi briga A minha mulher deu em Minas Apariga Olha que eu falei pra mulher que eu ia lá em manhã E mais eu fui pegar as vixias Fui chegando lá E todo envolvente com estilo transão Todo caliente, mas quando eu olhei pro lado Fique A minha mulher apareceu Empurrando o garçom, chutando mesa e cadeira Deu game ou pra mim e pra mim E deu foi briga E deu foi briga A minha mulher deu em Minas a Pariga E deu foi briga E deu foi briga A minha mulher deu em Minas a Pariga E deu foi briga E deu foi briga A minha mulher deu em Minas a Pariga E deu foi briga E depois brincar A minha mulher Eu e me nessa barriga Esse é meu Bora Parrião, vivo no forró Olha a pegada do interior, vivo Bora meu padrão, Carlinhos Sim, Primela, Cosméticos Bora Carlinhos Olha a pegada, meu swing do GB Bora de José Molina Parri Produção Para o meu parceiro Alô O outro Poço Vieira Meu parceiro Piais O outro Poço Vieira 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 Deixa os nossos Peggy Off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos Peggy Off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos Peggy Off E deixa ela achar que pode E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Para o fim Para o seu milenço Para o seu milenço E é do perno, meu querido Tamo junto Meu parceiro Corbido das Câmaras Tamo junto E não e acabou Segurança Jornal do Carmo Praguinha Filho Juninho da Bastão Abdu Chama na Prestão Meu parceiro Sier Sai que ação Lourdes e Bias Trabalho na cidade de segunda a sexta-feira Mas sábado e domingo já comecei a riqueza Tá tudo preparado na minha casa do sertão Mandei comprar bebida, regulei meu paredão E a mulherada já entrou em mar Só de pequeno dentro da minha piscina Hoje o churrasco vai rolar o dia inteiro Mandei matar um roi, um pouco e um carteiro E a concorrência da rodinha tá virando E só que eu não tô nem ligando Nem quando tiver sede salvo no cartão Eu vou bancando essa minha senta Pode falar o que quiser que eu não tô preocupado Eu sou matuto rico, sou um cabra estourado E a mulherada só quer ficar do meu lado Sou matuto rico, sou um cabra estourado Pode falar o que quiser que eu não tô preocupado Eu sou matuto rico, sou um cabra estourado E a mulherada só quer ficar do meu lado Sou matuto rico, sou um cabra estourado Trabalho na cidade de segunda a sexta-feira Mas andar de comigo já comecei a riqueza Tá tudo preparado na minha casa do zerão Mandei comprar bebida, regulei meu paredão E a mulherada já entrou prima Só de biquíni dentro da minha piscina Hoje o churrasco vai rolar o dia inteiro Mandei matar o boi, um pouco e um carteiro E a concorrência da rodinha tá virando Só que eu não tô nem ligando E quando tiver sede salvo no cartão Eu vou bancando essa minha senta Pode falar o que quiser que eu não tô preocupado Eu sou matuto rico, sou um cabra estourado E a mulherada só quer ficar do meu lado Eu sou matuto rico, sou um cabra estourado E pode falar o que quiser que eu não tô preocupado Eu sou... Sou matuto rico, sou um cabra estourado E a mulherada só quer ficar do meu lado Sou matuto rico, sou um cabra estourado Para Farrear o Vivo do Barra Em nome de Fai Produções Sucesso no Fora Farrear Essa vai tocar na melhor rádio do Brasil Pra cima, meu GM Olha a pegada, meu trigo e do GM Para Farrear o Vivo Black CDs Black CDs Por meu parceiro, Edson Sanguina e Fozão Jefferson, Chaga Chaga esse imóvel M, Acessório, Matheus Amorim Pou, pau, pau na máquina, menino Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o ré Garanto, não falta nada Jair, sumi Sumi, CD Vem Então, a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Se morar, tomar um pé Dentro do meu caminhão R, B7 é desse O bruxo dos paredões Boca swing E Samuel Bass, para e não de boa, galera de Boviás, toca forró largada aí, GD da Mídia e Capistrano, meu parceiro que é, Black CDs. Morena da cintura, vim, não esquecer minha namorada, se tu se agarrar com o ré, garanto não falta nada. Black CD, Black CD. Então a monta no cavalo, que hoje faz repressão, se embora tomar um pé dentro do meu caminhão. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o rabitão, desse jeito vai se acabar, mas ela ficou chapada. Então a monta no cavalo, empinando o rabitão, desse jeito vai se acabar, Adriano vai ganhar o churrasco. Então já sofreu o meu primo do embate do pé, o mercantil do Emílio, eu tô de longo, bora ganhar o meu parceiro. Black CDs, Black CDs. Goiás, pega o meu parceiro, estourado, solta a cabeçaria, vai lançar o Júnior Batson, férias do Paredão. O Abneão do Diogo. Seja assim. E aí